I love from above Lembrando que o vídeo de hoje é um oferecimento de Hoje Oni Lanches do nosso amigo Luiz Lanches e também um oferecimento do Bar do Juquita do nosso amigo Ricardo Fernandes. Tá certo? Lembrando também que o Bar do Juquita nessa sexta-feira dia 11 do 3 vai ter um super show e vai ter três latas de bramas a 10 reais. Apareça lá super show com a talentosa Helori. Tá certo? Apareça lá. Lembrando que o canal Balada Prime vai estar fazendo cobertura total de lá. Tá certo? Bar do Juquita e Hoje Oni Lanches. Tamo junto.